Sabe aquele cara apaixonado louco por você, sou eu Que fazia mil loucuras de amor só pra te ver, sou eu Com você eu sonhei, algo lindo que só você tem pra me dar Por esse amor lutei, fiz de tudo só pra ter a chance de amar Sou você e nada mais, sou você, com você Sou você e nada mais, sou você, com você Com você Sabe aquele cara apaixonado louco por você, sou eu Que fazia mil loucuras de amor só pra te ver, sou eu Com você eu sonhei, algo lindo que só você tem pra me dar Por esse amor lutei, fiz de tudo só pra ter a chance de amar Sou você e nada mais, sou você, com você Só você e nada mais, sou eu Com você Só você e nada mais Sou você, com você Só você e nada mais Sou você, com você Sabe aquele cara apaixonado por você Que fazia tudo mudas de amor Só pra ti Por você Por você Só por você Só por você Só por você Sabe aquele cara apaixonado por você Só por você Por você Com você Só por você Nada mais Só por você Com você Só por você Nada mais Só por você Com você